DJ DK, esse é o nome que as pireiras não esquece Manda pra ela porra Educadão e simpático, é disso que ela gosta Então toma piroca, piroca, piroca Manda pra ela porra Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca do malu Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca do malu Oi, vai na onda, vem na, vem na onda Enquanto eu jogo o Free Fire, tu vem sentar na taba Vai na onda, oi, vem na onda Enquanto eu jogo o Free Fire, tu vem sentar na taba Às vezes eu jogo o Lão, mas é a mesma fita, né? Passa, avisa ou no bagulho ela não tá de brincadeira Ela quer madeira, madeira, madeira Ela quer madeira, a noite inteira Ela quer madeira, madeira, madeira Ela quer madeira, a noite inteira Manda pra ela porra É o DKB Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito É disso que ela gosta Então toma piroca, piroca, piroca Manda pra ela porra Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca do malu Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca do malu Oi, vai na onda Vem na onda Enquanto eu jogo o Free Fire, tu vem sentar na taba Vai na onda Oi, vem na onda Enquanto eu jogo o Free Fire, tu vem sentar na taba Às vezes eu jogo o Lão, mas é a mesma fita, né? Passa A visão no bagulho, ela não tá de brincadeira Ela quer madeira, madeira, madeira Ela quer madeira, a noite inteira Ela quer madeira, madeira, madeira Ela quer madeira, a noite inteira É a noite inteira 2 3 5 10 10 12